Bom, falando em vacina, mas de uma outra vacina, o Ministério da Saúde autorizou as prefeituras a ampliarem a vacinação contra a gripe para outras pessoas, além daquelas que já estão nos grupos prioritários. Em Rio Preto, essa ampliação começou hoje. Caris Kizato está em um desses pontos de vacinação e ao vivo tem os detalhes pra gente. Explica certinho como é que funciona, porque realmente é importante também tomar a dose, né Carla? Bom dia pra você e boa semana. Oi Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos assiste, uma ótima semana pra todos nós. E começamos então essa semana com uma boa notícia, não é? Aqui em São José do Rio Preto, como você falou, começou então a ampliação desta campanha. Todo mundo que tem mais de seis meses de vida, né, a partir dos seis meses de vida, pode procurar então uma das 15 unidades básicas de saúde aqui em São José do Rio Preto pra tomar a vacina da gripe. O objetivo do Ministério da Saúde, Casa Grande, foi então reduzir os casos graves de gripe, casos que requerem aí uma atenção maior, que também utilizam o SUS, o Sistema Único de Saúde, e a gente sabe que o atendimento fica muito prejudicado. Nós estamos na época do inverno, onde a incidência da doença também é maior. Em todo o país, até agora, 34 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo, não é? Que estava dando a vacina, tomaram a vacina contra a gripe. Isso quer dizer mais ou menos 50% da população. Rio Preto também não fugiu muito dessa porcentagem. Dados da Secretaria da Saúde revelam que 114.118 pessoas que estavam, né, que estão nesse público-alvo, também foram imunizadas, o que representa quase 50% da população. É importante falar, Casa Grande, que essa vacina, ela só pode ser tomada se a pessoa tomou a vacina contra a Covid-19 14 dias antes. Por exemplo, eu tomei a vacina da Covid hoje, esses 14 dias começam a contar a partir de amanhã. Então, ela não pode ser tomada antes. As autoridades da saúde orientam a pessoa que já está prestes a tomar a vacina, né, vai tomar hoje, entre hoje e amanhã, que tome primeiro a vacina da Covid-19, para só depois se imunizar contra a gripe. Mas é importante que todo mundo procure imunidade de vacinação. Aqui em Rio Preto, são 15 unidades que estão aplicando a dose da vacina contra a gripe. E elas funcionam das sete e meia da manhã até as quatro e meia da tarde. Então, quem tem mais de seis meses, não tomou a vacina da gripe ainda esse ano, e já está no prazo, né, para tomar, também com relação à vacina da Covid, já faz aí 14 dias que tomou a vacina da Covid, é só procurar, então, uma unidade de vacinação. Em Aracatuba, a Secretaria da Saúde não ampliou essa vacinação, por enquanto, e em Presidente Prudente ainda não se sabe se vai ter essa ampliação ou não. Mas a gente começa, então, essa semana aqui em Rio Preto, né, Casa Grande, com uma boa notícia, para que as pessoas também se preocupem com a gripe, não é? Exatamente isso, até porque, gente, quando se a pessoa está vacinada, por exemplo, para a gripe, e ainda não tomou ali a vacina contra a Covid, caso tenha algum sintoma, fica mais fácil para o médico conseguir fazer, descartar algumas das características. É importante, é bacana ver os postos de saúde aí com movimento, o pessoal recebendo realmente a dose, com o braço para fora aí, para receber, obviamente, a vacina da Covid, que é a mais importante, mas não menos importante a vacina da gripe, respeitando aí esse intervalo, né, entre as doses, para não ter nenhum tipo de problema. Então, vamos torcer para que todo mundo consiga receber logo essa vacina, inclusive a vacina da gripe, e não vai empurrar com a barriga, hein, pessoal? Eu sempre falo e gosto de reforçar. Já toma vacina há alguns anos aí contra a gripe, e sempre tinha problemas respiratórios aí, desde que comecei a tomar, a gripe pouco veio, e quando apareceu, veio tão fraquinha, que a gente nem praticamente sentiu. Então, é importante que todo mundo aproveite essa imunização do nosso sistema de vacinação, que é um dos melhores do mundo. Obrigado, viu, Esquisato, pelas informações ao vivo no nosso SBT Interior.